Olá turma, hoje vamos a mais uma aula onde iremos ver sobre frase, oração e período. Espero que todos estejam bem e assim vamos dar continuidade às nossas aulas para trabalharmos as atividades nas nossas apostilas. Frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. A frase, ela se divide em frase nominal e frase verbal. Frase nominal é aquela frase que não apresenta verbo. Veja só, que dia lindo! A nossa frase não apresentou verbo, portanto, frase nominal. Já a verbal é aquela que apresenta verbo. Ela ajeitou o vestido no corpo. Ajeitou é um verbo, portanto, nós temos uma frase verbal. Já a oração é o enunciado organizado em torno de um verbo, ou seja, o verbo é a oração. Se você tem um verbo, você tem uma oração. Se você tem dois verbos, duas orações e assim por diante. Turma, fiquem em casa. Fiquem é um verbo, portanto, nós temos aqui uma frase com uma oração. Já o período é um enunciado constituído de uma ou mais orações. Turma, o período, se ele não apresentar verbo, ele não é período. Ele vai ser uma frase nominal. Então, ele deve apresentar um ou mais verbos. O período, ele se divide em simples e composto. O simples é quando ele for constituído de uma oração, que também pode ser chamado de oração absoluta. Ele leva esses dois nomes. Na noite passada, você prometeu consertar a mesa da cozinha hoje. Prometeu consertar, temos aqui uma locução verbal. Essa locução verbal, lembra que locução verbal são dois verbos com valor de um. Logo, nós temos um período simples. O período composto é um enunciado constituído de duas ou mais orações. Eles pedem desculpas por não chegarem aqui antes que a estação chuvosa começasse. Pedem é o primeiro verbo, chegarem segundo e começasse é o terceiro. Pelo nosso período apresentar três verbos, temos aqui um período composto. Ok, vamos continuar a nossa aula. Também na unidade três, nós vamos rever sobre tipos de sujeito. Começando pelo sujeito simples, é aquele que possui apenas um núcleo. Deus é perfeito, quem é perfeito? Deus. Então, nesse caso, por apresentar um núcleo só, temos um sujeito simples. Já o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos e vem expresso na oração. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, quem torturavam? A cegueira e a pobreza. Pela nossa frase apresentar dois núcleos, nós temos um sujeito composto. Já o sujeito oculto, que também pode ser conhecido como implícito ou desinencial, é determinado pela desinência verbal. Ou seja, turma, ele não vai aparecer escrito. Você vai reconhecê-lo através do verbo. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos dos preços. Quem estamos? Nós. Essa frase, ela também pode ficar no singular. Estou sempre alerta. Quem estou? Eu. Então, o sujeito oculto, ele vai apresentar o sujeito na primeira pessoa do singular ou do plural. Então, sempre reconhecendo pelo verbo. O sujeito não vai estar escrito. Você vai obtê-lo através da pergunta ao verbo. Já o sujeito indeterminado, esse tipo de sujeito também não aparece na frase, como sujeito oculto. Porém, você vai descobrir através da pergunta ao verbo. Esses verbos, eles vão aparecer na terceira pessoa do singular ou do plural. Precisa-se de mão de obra especializada. Quem precisa? Não sabemos. Sabemos que é ele, né? Mas esse ele, nós não sabemos quem. Não determina a pessoa. Disseram que morreu do coração. Quem morreram? Desculpa. Quem disseram? Eles. Não sabemos quem são. Pode ser eles, pode ser elas. Então, nós não sabemos quem. Sabemos que alguém praticou a ação nessa frase. Já o sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondem a uma ação. Ou seja, turma, essa ação da frase não vai ser atribuída a uma pessoa, né? São situações que acontecem sem a presença de um sujeito. Verbos indicando o fenômeno da natureza, né? Que pode ser choveu, ventar, relampejar, trovejar, esfriar e assim por diante. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Olha aqui, choveu, fez sol, né? Indicando o quê? Fenômeno da natureza. Então, sempre que o verbo indicar fenômeno da natureza, temos um sujeito inexistente. Também, verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grande acidente na avenida principal. Ocorreu um grande acidente. Há pessoas que não valorizam a vida. Existem pessoas que não valorizam a vida. Então, sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir ou ocorrer, temos um sujeito inexistente. Também, temos o verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz meses que não a vejo. Nesse caso aqui, o verbo fazer está indicando tempo. Faz sempre calor nessa região do estado. Aqui já na indicação de clima. Então, toda vez que na sua frase apresentar verbos indicando fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, o verbo fazer indicando tempo ou clima, você vai ter um sujeito inexistente ou ainda oração sem sujeito. Certo? Continuando. Também, nós vamos revisar os tipos de predicado. O predicado de uma oração pode ser expresso e organizado de forma diferente. Primeiramente, nós temos o predicado verbal. Quem é o predicado verbal? Trata-se daquele predicado que apresenta um verbo de ação, que pode ser significativo ou nocional. Nesse tipo de predicado, o núcleo é sempre o verbo. Os alunos farão as atividades da apostila. Então, temos aqui o verbo, que é farão. Por ele ser um verbo de ação, temos um predicado verbal. Também, turma, o predicado nominal trata-se daquele predicado que apresenta através do verbo de ligação. Ele é ligado por um verbo de ligação. Lembra quais são eles? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se e andar. Ele vai estar sempre ligando, né? Um predicativo do sujeito. O ministro e o assessor pareciam irritados. Pareciam vendo o verbo parecer. O Brasil é um país muito grande. É, vem do verbo ser. Então, vamos voltar aqui. Irritado é a característica do nosso sujeito. Portanto, ele é o predicativo do sujeito. É um país muito grande. Está se referindo a quem? Ao Brasil. Então, é predicativo do sujeito. Nesse, nessa classificação, o verbo de ligação sempre vai estar ligando o sujeito ao seu predicativo, tá? O sujeito ao seu predicativo. Já no caso do predicado verbo nominal, trata-se do predicado constituído de um verbo de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto. Ou seja, apresenta uma ação e como essa ação foi realizada. Os excursionistas chegaram cansados. Quem chegaram cansados? Os excursionistas. Aqui nós temos a ação, que é chegaram. E como que eles chegaram? Cansados. Por que nós temos aqui um predicativo do sujeito? Porque cansados chegaram os excursionistas. A nossa característica, o nosso predicativo está se referindo ao sujeito. Portanto, o predicativo do sujeito. No segundo exemplo, o passeio deixou os excursionistas cansados. Nós temos agora aqui os excursionistas sendo um complemento do verbo. Lembra? Complemento do verbo nós chamamos de objeto. Cansados está se referindo a quem? Os excursionistas. E por os excursionistas ser agora um objeto, cansados vai ser o nosso predicativo do objeto. Por quê? Porque ele não está se referindo ao sujeito. Ele está se referindo ao objeto. Turma, deu para entender? Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Pedir ajuda pelos nossos meios de comunicação. Mas, não é precisamente pelo WhatsApp. Fique bem à vontade. O momento não está fácil para ninguém. Mas, vamos ficar em nossas casas, que é para o nosso bem. Com essa videoaula, vocês vão trabalhar as páginas 73, 75. Aí, vão pular ali aquelas páginas de produção textual. E vão fazer 88 a 91. Certo? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até mais. Até a próxima videoaula. Tchau.